Muito bem, alunos! Hoje a gente vai saber quem passou de ano e quem vai tirar férias! E vamos descobrir quem foi reprovado também. Né, Raíssa? Agora, um por um, vai levantar e vai vir aqui na minha mesa pegar a prova, tá bom? Gi, pode vir. Nota 10, Gi, você está aprovada. Isso! Camila? Nota 10, Camila. Você foi aprovada. Valeu, professora! Próximo, Daniel. Nota 9. Parabéns, Daniel, você está aprovada. Valeu, profe. Isso! Parabéns, meu amor. Eu sabia que você ia passar de ano. Agora a gente vai poder curtir as nossas férias juntinhos, cara. Peraí. Eu falei em simbóis alta? Lucas? Você tirou nota 8. Está aprovado. Parabéns. Arrasou, irmão. Rafael? Rafael. Nota 8 Aprovado Valeu, professora Gabi Parabéns, Gabi Nota 8 Aprovada Eu sou muito inteligente, cara Valeu, prof Bom, agora chegou a hora do grande momento Raíssa Bom, Raíssa Você tirou Você tirou Você tirou Você nem falou, professora Nota 7 Tá aprovada, Raíssa Quê? É sério, eu consegui a nota Eu tô de férias Eu tô de férias Eu não esperava Vai chover Vai chover Ah, calma Sim, todos vocês estão aprovados Parabéns, gente Curtam bastante as férias de vocês Vocês merecem E eu também vou curtir a minha Aí, pessoal Já que agora todo mundo tá de férias Bora fazer alguma coisa juntos? Tipo o quê? Você tem alguma ideia? Ai, eu ainda não tô acreditando Que a minha irmã passou de ano O mundo vai acabar O mundo vai acabar Ai, a gente podia ir lá na Netoland Fazer várias gincanas do Lucas Ai, eu ainda não tô acreditando Não tá acreditando O quê? Nunca! Mas por que, Raíssa? Porque Netoland é coisa de criança kids Não é nada O importante é a gente se divertir Cara, vamos pra Netoland, Raíssa Por favor, né? Eu amo a gincana do Lucas Tipo assim Ai Não, Gabi E você também não vai Ai, Raíssa Eu sei de um jeito Pra você mudar de ideia Que é sobre a Netoland E a gincana do Lucas Que jeito? Bora assistir o meu novo filme juntos Lucas Neto em A Gincana na Netoland Esse filme tem Netoland e gincana do Lucas Filme? Você fez um filme Sim E o nome é Lucas Neto em A Gincana na Netoland E já tá todo mundo assistindo Vem ver se você gosta Bora, bora Faz a boca Faz a boca Faz a boca Faz a boca Lucas Neto em A Gincana na Netoland Muito bem, gente Vocês gostam da gincana do Lucas? Então se preparem Porque nesse filme A Gincana do Lucas voltou! E o melhor Vai ser dentro da Netoland É uma passagem secreta Essa passagem secreta Não vai dar em nada Essa não O fã número um do Lucas Neto Prendeu ele dentro da Netoland Socorro! Alguém me tira daqui! Peraí Tem alguma coisa errada Os fãs deveriam amar seus ídolos Acho que esse superfã na verdade é um vilão! Como que eu vim parar aqui dentro? Eu vigio você! Eu falei pra você não entrar aí! E agora A única forma do Lucas sair dessa É com a ajuda dos seus amigos Trabalho em equipe! Eu proponho um desafio Uma gincana contra mim! Então se preparem Para muita emoção e diversão! Nesse novo filme Você vai se sentir dentro do mundo de magia e fantasia da Netoland Com novas músicas E muitas translagens! Será que os amigos do Lucas vão conseguir salvá-lo? Assista o novo filme Lucas Neto em A gincana na Netoland hoje! Nas melhores plataformas digitais! Eu vou chamar a minha irmã Gi, pode vir! E aí, Raíssa! Curtiu a Netoland? Ai, eu amei! Agora eu quero ir lá na Netoland Pra brincar na gincana do Lucas! Eu sabia que você ia mudar de ideia! Ei, público superjovem! Vocês também podem assistir o meu novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland Hoje, nas melhores plataformas digitais! Basta pesquisar o nome dele na internet! E aí você vai descobrir como é que faz pra assistir esse filme! Quem aí gosta de Gincana do Lucas? Eu! 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 Ai, Marivalesca, por que você tá assim, tão tristinha? Olha, eu tenho uma piada que você vai adorar, você vai rir muito Eu posso contar? Vai, conta Ó, o que que o Pato falou pra Pata? Não sei Olha, espera, eu tenho mais uma que é muito melhor, você vai adorar, é muito engraçada Você conhece a piada do pônei? Não Pô, nem eu, pô, nem eu, pô, nem eu Cala a boca, espião, suas piadas são horríveis Ah, Marivalesca, desculpa, só queria ajudar Ah, até agora eu não entendi por que você tá tão tristinha assim É, porque os alunos entram de férias hoje E durante muitos dias não vai ter ninguém aqui na escola O quê? A Raíssa passou de ano? Impossível! Passou, eu também não sei nem como Peraí Tem um jeito de fazer os alunos ficarem na escola Que jeito? Fazendo eles ficarem de recuperação Recuperação? Ah, espião, essa é uma ótima ideia Vem comigo Vem, vem, vem Ei, pessoal, muito obrigada por me convidarem pra gente falar na Netoland A gente vai se divertir muito Você tem sorte, tá? Porque se eu fosse o Lucas, eu não ia deixar você ir Fica toda hora falando que é coisa de criança aqui e dizer oi Hum, né, Camila? Mas acontece que eu mudei de ideia O importante é a gente se divertir, né? É isso aí, Raíssa Você aprendeu a lição e agora tá super convidada pra ir pra Netoland com a gente Olha só, inclusive, eu acho que a gente podia começar a fazer uma gincana agora mesmo, hein? Careta! Não, eu acho que foi boa, amiga Agora é minha vez Fim das férias? Como assim? Como que pode começar o fim das férias se as férias nem começaram? Vocês todos ficaram de recuperação O quê? Impossível! Olha aqui, eu tirei oito! Gente, 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 eu tirei oito! Olha só! Olha só! Protesto aqui! Até a Raíssa conseguiu passar de ano! Ei! Essas provas foram anuladas E vocês estão de recuperação! Mas por que elas foram anuladas? Por que? Bom, porque... O porquê... O porquê... O porquê... O porquê a Raíssa colou na prova! Isso! Ai, Raíssa, eu não acredito que por sua culpa a gente vai perder as férias! Peraí, mas eu não colei em coisa nenhuma, tá? Que decepção, hein, Raíssa? Valeu mesmo, viu? Arrasou! Adeus, Netolende! Mas eu não colei! É, Espião, acho que dessa vez pegamos pesado! Pelo menos, agora, eles vão ficar na escola pra sempre! Ah! 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 Ué! O que que aconteceu com a animação de vocês, pessoal? Vocês não iam curtir as férias na Netolende? Não estamos mais de férias! Como assim? Eu entreguei as provas de vocês e vocês passaram o dia no direto! A Raíssa colou na prova! Por isso, a turma toda ficou de recuperação! A Raíssa? Quem disse isso? A diretora e o Espião! Peraí! Tem alguma coisa estranha nessa história! Vem comigo, gente! Espião, o seu plano foi perfeito! Foi mesmo, Mari Valesca! Será que eu mereço um beijinho seu, assim, pra comemorar? É, claro que sim! Fecha os olhinhos! Fecha o biquinho! Lá vai, hein! Três, dois, um! Nossa, Mari Valesca! Mas... Que... Que aíto maravilhoso que você tem! Ei, diretor e Espião! Que história é essa que a Raíssa colou durante a prova? Professora? Mas você não tinha ido embora? Tinha, mas eu esqueci um caderno e voltei pra buscar! E dei de cara com os alunos conversando! Essa história é absurda! Peraí! Então a Raíssa não colou na prova? Claro que não, Lucas! A Raíssa passou a semana inteira na minha casa estudando antes da prova! Ela se esforçou muito e conseguiu uma nota azul! Diretor e Espião, por que vocês inventaram isso tudo? É, por que vocês inventaram isso tudo? Bom, bom... É que... É que... É que eu vou ficar com saudade de vocês! E aí o Espião deu a ideia de deixar todo mundo de recuperação! Ué, mas você não tava triste porque não ia ter mais ninguém pra expulsar da escola? E... Bom, se o problema era a saudade da gente, eu tenho uma ideia pra resolver! Diretora e Espião, vocês querem ir pra Netoland brincar de gincana? Do Lucas com a gente? Together! Together! É sério? Mesmo depois da maldade que a gente fez? Sim, mas com uma condição! Vocês precisam prometer que não vão nunca mais aprontar mais nada na vida de vocês! Prometemos, prometemos! Prometemos, prometemos! Pelo menos por esse ano... Muito bem, gente! Bora pra Netoland brincar de gincana do Lucas! Gincana do Lucas Neto, a alegria vai lá no teto! Gincana do Lucas Neto, a alegria vai lá no teto! Gincana do Lucas Neto! Peraí, peraí! Eu acho que vocês devem desculpas pra alguém! A prof tem razão! A Raíssa não colou na prova! É, bora lá falar com ela, pessoal? Aí, Raíssa! A gente tá te devendo um pedido de desculpa! A gente descobriu que você não colou na prova e foi tudo uma invenção da diretora com o espião! É... Você desculpa, gente? Não! Eu estudei muito pra passar de ano e ninguém acreditou em mim! Ei, Raíssa! Vai, desculpa, gente! Não! Vai! Então a gente voltou até férias? Sim! E a gente vai poder brincar de gincana do Lucas na Netoland! Então eu aceito! Mas só com uma condição! Qual? 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 Eu vou poder jogar todos vocês dentro da piscina! Quem quer férias, né? E eu vou jogar a diretora e o espião também! Eu vou jogar todos vocês dentro da piscina! Vamos! Vamos! Ah! Tem piscina! Mas eu não gosto de água! Como é que você toma banho, espião? Eu não tomo! Ah! Toma aqui! Ah! Vai, vai, vai! Você vai sim! Vai sim! Wow! Ah! Ahhh! Ah!... Cora! Ah! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Aqui você pode viver o seu sonho!